O capítulo de Atos 20 apresenta várias características marcantes do grande apóstolo Paulo. Vale a pena mencioná-las e refletir nelas. Aqui diz que Paulo gastou boa parte de seu ministério para fortalecer os discípulos e também para chamar-lhes a atenção àquilo que era necessário e verdadeiro. Além disso, Paulo pregou a palavra, inclusive tarde da noite, sempre com o desejo de levar a verdade a todas as pessoas em todo lugar. Além do mais, Paulo serviu ao Senhor com humildade e mesmo diante da perseguição daqueles que lhe faziam oposição, ele manteve-se humilde diante de Deus. Paulo testemunhou da verdade, tanto a judeus como a gregos, sempre enfatizando a necessidade do arrependimento para com Deus e a fé em Jesus Cristo. Outra coisa, Paulo não considerou valiosa sua própria vida. Para ele, mais importante do que a sua própria vida era exercer corretamente o seu ministério testemunhando da graça de Deus. Muitas vezes, o apóstolo Paulo chamou a atenção de seus filhos e filhas da fé com lágrimas nos olhos e com sensibilidade na voz. Também lemos que Paulo viveu o ministério com humildade, com simplicidade e com total responsabilidade. Finalmente, Paulo tinha muito carinho com as pessoas necessitadas. Por isso, o seu lema era que a verdadeira felicidade consistia em se doar e deixar os outros felizes e não buscar a sua própria felicidade. Que espetacular, não é, amigos? O que as pessoas pensavam de Paulo? Quando ele se despediu das pessoas, especialmente dos irmãos de Mileto, houve grande tristeza e muito choro. Principalmente porque sabiam que o amado Paulo provavelmente não mais voltaria para visitá-los. Amigos e amigas, quando vivemos para Deus, nossas ações causam profundo impacto na vida das pessoas. Acima de tudo, as pessoas percebem que Deus está agindo através de nós, através da nossa vida. Sim, pela graça de Deus, podemos ser agentes de salvação. Que Deus dê a você um ótimo dia.